Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês sobre um pouco dessa decisão que eu tomei de morar sozinha. Faz muito tempo que eu tenho vontade de morar sozinha, mas nunca dava. E eu falei para mim mesma, quando eu terminasse a faculdade eu iria morar sozinha, mas depois eu terminei a faculdade, eu arrumei o namorado, comecei a namorar, então eu pensei em casar, aí juntar dinheiro para casar, então o aluguel eu falei não, agora não. Mas essa casa aqui desocupou e era minha amiga né, e eu queria muito alugar, então se eu não alugasse agora até eu casar eu iria perder, por isso que eu aluguei. É uma casa que já tem móveis, é bem pequenininha, mas dá para um casal. E eu vou casar né, então quando casar já vou estar aqui. Ela só não tem televisão, micro-ondas e máquina de lavar. O resto tem. Então assim, não é fácil né, morar sozinha, pagar aluguel. Aqui onde eu moro o aluguel é caro, mas onde o Leandro mora é muito longe. Eu falei para ele, não dá para ir morar lá. É melhor a gente pagar um pouco mais caro, mas ter uma vida com mais qualidade né. que passa muito tempo no ônibus, para ir e voltar a trabalhar todo dia. E aqui não, eu moro pertinho do trabalho. Então vamos acompanhar o vídeo, então bora lá. Bom gente, aqui é a porta de entrada. aqui é a sala. Deixa eu voltar um pouco. Tem uma parede com essa janela. Aí já tem um rack, um sofá, que é um quadro com espelho. Então a sala é bem pequena. Não sei se vocês vão conseguir entender. Aí da sala ela tem a porta que vai para o quarto. Já tem o guarda-roupa e a cama de solteiro. Nesse quarto, tem uma janela. Ele é bem grande. Está vendo? Já é a sala. Agora vamos para a cozinha. Bom, tem essa mesa, com duas banquetas. Deixa eu pegar. Duas banquetas. E a outra está ali. Já tem até talheres. Essa mesa, ó, ela abre. Com uma mão só, eu não consigo, gente. Ó só, ela abre, ó. Está vendo? Aí ela pode ficar maior. Só que eu vou deixar ela fechada, né? Porque só vai ser eu. Ali fica o fogão, ó. Já tem até panela. Um jogo de panela. ó. Aí aqui fica o negócio de gás, que é uma pia, ó. Já tem lixeirinho. Tem até negócio de suco. A pia vem com filtro. Aí o único armário que tem aqui é esse. Pequenininho. tem prato. Tem prato, tapoé e copos. E tem a geladeira. Ó. todos esses móveis são da dona da casa. Aqui, ó, tem uma porta de vidro, que separa a cozinha da área de serviço. A porta do banheiro era pra ser aqui. Só que ela não quis. Aí aqui ficou esse espaço que eu vou pôr prato de letras depois. Abrindo aqui, ó. Essa é a janela do quarto. Aqui é a área de serviço. Ali é o lugar de pôr a máquina. Aí aqui é o banheiro. Porta sanfonada. Ó. Tem essa pia pequena. E aqui é o vaso. Ele é bem pequeno. Ó. O vaso. Já tem lixeirinho. Já tem papel. Aluguei já completo. Aí aqui, né, a pia com o espelho. Aí tem essa parte aqui, ó. Que é pra ir pro box. Não tem box. É só uma. Ó. É aqui dentro. O chuveiro tá no chão, que ainda falta colocar. E a janelinha que dá na área de serviço. Pronto. Na área de serviço. Tem onde pôr roupa. Isso aqui é só uma parte pra entrar claridade, ó. Lá em cima entra o sol. Então é isso, ó. Lá é a cozinha. E eu gostei. Lá fora faz parte da casa dela. Ela vai fazer uma garagem. Então tem uns móveis dela lá. Ali é garagem. Ela vai derrubar essas duas salas pra aumentar a garagem. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vou começar a mudança semana que vem. Beleza? Uhul! Então gostaram do tour pela minha casa? É. Eu vou passar... O ano que vem o caso, né? Em 2018. Então até lá eu vou ficar morando sozinha. Isso pra mim, assim, é maravilhoso. Porque eu gosto muito de ficar só. E ter esse tempo sozinha pra curtir sozinha até casar vai ser muito importante. Porque a vida toda eu morei com as minhas irmãs. Divide quarto com elas. Enfim, nunca tive um quarto só meu. E... Essa vai ser uma experiência legal. Depois eu vou estar compartilhando com vocês o meu dia a dia. Primeira compra. Eu não estou morando aqui ainda. Vou vir essa semana. Eu só estava trazendo as minhas coisas. Aí eu vou organizar pra realmente começar a morar. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então fiquem com Deus. Dê o seu joinha. Inscreva-se no canal. E vem comigo assistir todos os vídeos. Procura aqui no canal. Tem vários vídeos legais. Espero que você goste. Seja bem-vindo ao canal Ivone Duque. Conheça mais sobre mim. Quero ser sua amiga. Tá bom? Então é isso aí. Semana que vem tem mais vídeos. Sobre o meu dia a dia aqui em casa. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!